Paulo, o que se deveu a essa diferença tão grande no placar? Nove gols, né? Foi, não era muito esperado, mas o time deles jogou muito bem, o goleiro deles realmente hoje fechou o gol e o meu problema hoje foi banco, né? Eu tava com um cara só no banco e aí depois no terceiro quarto eu tive mais um jogador machucado e eu não tive mais troca. E um jogo muito pesado, o time do Paulistano são caras muito pesados, pegam firme o tempo todo foi minando o nosso time e a partir do terceiro quarto a gente não teve mais gás pra acompanhar o ritmo deles. Como reverter pros próximos jogos? É, agora a gente tem três dias agora aí pra gente refletir, a gente vai jogar contra eles de novo, né? Vai ser um xadrez, aí vamos tentar fazer uma outra marcação, tentar minar os pontos mais fortes deles de alguma forma pra tentar reverter, tem que reverter, a gente acredita nisso. É, hoje a gente sabia que era um jogo mais difícil, o Paulistano vem crescendo nesse ano nos campeonatos, anda ganhando do Pinheiros nos últimos jogos e a gente sabia que ia ser o jogo mais difícil dessa fase da liga. E a gente veio com a esperança de ganhar, mas os caras são mais pesados, mais velhos, mais experientes e a gente, infelizmente, hoje não conseguiu anular os pontos fortes deles e os nossos pontos fortes não conseguiram trabalhar, não conseguiram produzir muito no jogo e isso acarretou no placar de hoje. O que você acha que tem que ser feito pra reverter esse placar num próximo confronto contra eles? A gente vai ter que estudar o time deles, ver o que a gente pode fazer. A gente tava jogando sem nosso centro, então, de repente, melhora isso. E aí a gente vai ver o que pode fazer pra anular os pontos fortes e tentar ganhar uma vantagem em cima do time deles. Foi um jogo bom, eles conseguiram segurar no começo do jogo a defesa, marcaram uma M ali, uma defesa difícil de tirar. A gente teve calma, conseguimos fazer os gols ali no começo do jogo, abrimos já quatro gols e aí a gente só manteve o ataque com tranquilidade e a defesa muito forte. E o ponto forte aí de vocês hoje? Nosso ponto forte, eu achei que foi a defesa, a gente defendeu bem pra caramba. Eles têm vários jogadores na seleção adulta já e na seleção júnior, eles sabem trabalhar a bola, chutam bem. E o nosso goleiro hoje foi fenomenal e a nossa defesa tava boa também. E o que ainda tem pra melhorar? Tem um monte de coisa pra melhorar, nosso homem a mais ainda precisa de treinar bastante, o homem a menos a gente ainda tá com dificuldade. Tem que melhorar tudo, um pouquinho de tudo, mas muito mais um homem a mais e um homem a menos. A equipe foi bem, a gente tava até com receio da partida, porque o time do Sérgio fez um jogo bom com o Pinheiros, então a gente tinha a obrigação de fazer um jogo bom. Queria chegar em primeiro lugar, que não leva vantagem nenhuma, mas no final das contas acaba em primeiro lugar. O mais importante foi classificar entre os dois primeiros de São Paulo pra ter um descanso maior mais pra frente. Então nós analisamos a tabela e sabia que era importante. E o primeiro e o segundo dava na mesa, mas a gente sempre gosta de ganhar, ninguém gosta de perder. Mas o time foi bem hoje, eu achei que se soltou bem na partida e impôs o ritmo de jogo. A gente só tá trabalhando pra conseguir ficar entre os quatro primeiros da liga.